Eu acredito que você já deve ter ouvido falar sobre Chico Xavier, mas você sabe quem realmente ele foi? Qual é a importância de Chico Xavier para o Brasil, para as religiões espiritualistas e para a Umbanda? Neste vídeo, a história e as histórias sobre Chico Xavier. Bora lá, bora para o vídeo! Um salve com muita alegria, Fabílio, mas de boa! O dia bom é sábado! É o dia de a gente se aproximar, é o dia de a gente trazer para você um conteúdo maior e mais profundo que realmente faz você pensar diferente, faz você ter mais conhecimento. E como esse é um canal de religião, nesse momento eu peço que todos os orixás e guias se abençoem e que todo mal que será com você será quebrado e cair por terra. E que você receba, durante todo o tempo da nossa reunião virtual, todas as energias necessárias para restabelecer a sua felicidade e o seu equilíbrio, porque isso aqui é Umbanda e Boa! E galera, você sabe que é um vídeo que deu trabalho, você sabe que aqui a gente faz com o maior carinho e qualidade para você, então deixe esse like! É dando like que você mostra para mim, que você apoia o nosso canal, que você quer mais conteúdos desse tipo, conteúdos históricos, conteúdos que também tem uma parte engraçada. É tudo feito para tornar esse vídeo a melhor experiência ou a experiência mais agradável possível para você. Olha, e posso garantir, antes de começar o vídeo, que a quantidade de material que existe sobre a história, a vida e tudo o que já aconteceu com o Chico Xavier é tão grande que daria para gravar mais uns 10 vídeos como esse daqui. Mas coloque aqui nos comentários o que você pensa, o que você acha de Chico Xavier. Eu quero saber a sua opinião, quero saber a sua história, quero saber o que você, aquilo que você acredita sobre Chico Xavier. Mesmo que seria para falar assim, ah, isso não tem nada a ver com a Umbanda. Então coloca nos comentários, que eu quero saber. E claro, né gente, eu estou lendo tudo, eu fico sempre feliz em encontrar informações novas. Tenho certeza que você pode colocar histórias, informações novas sobre o Chico Xavier, que eu mesmo ainda não encontrei. Então coloque nos comentários, eu estou lendo tudo, tenha certeza disso. Francisco de Paula Cândido. É, o nome de batismo dele era esse. Um nome que foi dado em homenagem ao santo do dia do seu nascimento. Ele nasceu no dia 2 de abril de 1910, na cidade de Pedro Leopoldo, no estado de Minas Gerais. Filho de João Cândido Xavier, um vendedor de bilhetes de loteria. E de Maria João de Deus, uma lavadeira católica. Tem uma coisa que tem que prestar atenção aqui. Os pais de Chico Xavier, eles eram analfabetos. Era uma família muito humilde, muito pobre e numerosa. O pequeno Francisco tinha oito irmãos. E os biógrafos, aqueles que escreveram a biografia de Chico Xavier, dizem que ele começou a sua caminhada na mediunidade ainda muito cedo, por volta dos quatro anos de idade. Entrou na escola primária aos oito anos de idade. E ele fazia escola de manhã, porque à tarde ele tinha que trabalhar. Numa indústria de fiação e tesselagem. Fazia isso para ajudar a trazer o sustento para a família. Em 1922, quando ele estava no quarto ano, recebeu uma menção honrosa por uma redação que havia feito em comemoração ao centenário da independência. E o que, depois de ter recebido a menção, o pequeno Chico Xavier chama o professor e fala que aquela redação tinha sido ditada por um homem do outro mundo. A mãe de Chico morre quando ele tinha apenas cinco anos. E, incapaz de criar os filhos sozinho, o pai distribui os nove filhos entre familiares. Nos dois anos seguintes, Francisco foi criado por sua madrinha e antiga amiga de sua mãe, Rita de Cássia, que os biógrafos descrevem como uma pessoa cruel. Ela vestia o pequeno Francisco de menina e batia nele diariamente. E dizia fazer isso porque o menino tinha o diabo no corpo. Essa mulher, a Rita de Cássia, a madrinha de Chico, ela foi descrita como uma mulher muito severa, muito desequilibrada emocionalmente e uma perturbada. Ela soitava Chico com uma vara de marmelo e passou a fincar garfos, garfos de metal na barriga do pequeno Chico e impedia ele de retirar os garfos, o que trazia para ele um sofrimento terrível. E os únicos momentos de paz que Chico tinha nesse período eram os diálogos que ele tinha com o espírito de sua mãe. Ele afirmava se comunicar desde os cinco anos. E a mãe de Chico dizia para ele sempre ter paciência porque ela enviaria um anjo que iria reunir a família toda novamente. E assim a vida de Chico mudou novamente quando o pai de Chico casou com Cidália Batista, cuja união, cujo matrimônio fez com que todos os irmãos de Chico fossem viver com o pai novamente. Então a chegada da Cidália foi muito importante porque esse matrimônio consegue reunir todos os irmãos de Chico na mesma casa novamente. E juntos Cidália e seu pai ainda tiveram mais seis filhos totalizando um total de 15 filhos da família Xavier. E Cidália sempre tratou todos os filhos com muito amor e muita generosidade. E não escondia um carinho especial que ela tinha por Chico. E Chico dizia que Cidália era sua segunda mãe. O anjo que sua mãe havia prometido realmente tinha chegado. E interessante dizer que Cidália apoiou Chico Xavier em todos os momentos que pôde. Até mesmo nas primeiras manifestações mais claras da mediunidade, a Cidália estava lá apoiando Chico apesar de não entender nada sobre aquele assunto. Em 1927, já com 17 anos, Chico viu sua irmã passar por problemas de obsessão espiritual. E o pai de Chico chama um casal de uma cidade próxima para que eles pudessem ajudar, curar ou tratar a filha. E Chico assiste todo aquele processo de desobsessão com muita aflição, mas também com muita atença. E após esse episódio, esse casal apresenteia Chico com obras de Allan Kardec. E o convida para iniciar o Centro Espírita Luiz Gonzaga em Pedro Leopoldo. Esse acontecimento foi a iniciação de Chico Xavier na Doutrina Espírita. E desde o primeiro encontro, nesse primeiro dia do Centro Espírita Luiz Gonzaga, sua amiga pede para Chico experimentar a psicografia. Essa amiga, que era a esposa desse casal, que havia salvo o irmão de Chico, ela disse que os espíritos falavam para ela que o menino era bom para a psicografia. E ela insiste em Chico para que ele tentasse a psicografia. É interessante que desde a primeira vez, mesmo no começo, meio desajeitado, saber Chico se deu muito bem com esse dom. No começo, claro, meio desajeitado, mas se adaptou muito rapidamente ao novo dom. É interessante que essas primeiras cartas psicografadas não foram nas primeiras psicografias do Chico. A gente pode lembrar que aquela redação que ele fez aos 12 anos já tinha sido uma psicografia, mas ele também já escrevia poemas de inspiração espiritual. E é em 1931 que ele termina o seu primeiro livro, Parnaso de Alentúmulo, que é publicado, então, em julho de 1932. E foi nessa época também que, pela primeira vez, ele passa a conhecer, ele se encontra pela primeira vez com seu guia espiritual. Isso aconteceu à sombra de uma árvore, à beira de uma represa. Chico dizia que o mentor explicou a ele, naquela ocasião, que ele tinha a missão de escrever, através da psicografia, uma série de 30 livros. E falou que para isso seriam necessárias três condições. Disciplina, disciplina e disciplina. E tem uma curiosidade que, após suas primeiras obras, Chico muda, passa a mudar o seu nome, ele passa a assinar Francisco Cândido Xavier, que, na realidade, era o nome do seu pai, né, Xavier? Era o seu nome paterno, né? E, apesar disso já acontecer na década de 30, ela só foi oficializada na justiça em 1966, depois que Chico retorna da sua segunda viagem para os Estados Unidos. A partir de 1935, então, com 25 anos, ele se torna escrevente datilógrafo do Ministério da Agricultura em uma fazenda local. Profissão que Chico exerceu com muita regularidade, um funcionário muito bem aplicado, ele exerceu essa profissão até sua aposentadoria. Chico sempre separou muito bem o seu trabalho profissional do seu trabalho caritativo, que ele fazia no Centro Espírito Luiz Gonzaga, atendendo os necessitados com receitas, conselhos e psicografias. Ele nunca cobrou um centavo sequer por o seu trabalho espiritual. E, paralelamente a tudo isso, a todo esse trabalho espiritual que ele já cumpria, ele passou a negar, a recusar uma série de presentes, prêmios e distinções. E isso é uma coisa que vai seguir o Chico Xavier na vida toda dele. Sempre gente querendo dar alguma coisa para ele e ele sempre recusando ou reencaminhando essa atuação para uma instituição de caridade. E tem uma história muito engraçada do milionário Fred Figner, que ele já era amigo do Chico, se correspondia por carta com ele. E ele tinha muito dinheiro. Quando ele desencarna, no testamento dele, ele deixa uma grande quantia de dinheiro para o Chico Xavier. E o Chico recusa, ele reencaminha toda essa verba para a Federação Espírita Brasileira. para que ela usasse aquele dinheiro para o trabalho de caridade para quem mais precisa. E todo trabalho que se destaca começa a ter problema. O prego que se destaca leva pancada na cabeça. E daí o que acontece? Existe uma série de pessoas que não concordavam com o trabalho do Chico, não compreendiam, que tinham preconceito e que faziam de tudo para desacreditar o seu trabalho. Além dessas pessoas, Chico Xavier dizia que uma série de inimigos espirituais tentavam atingi-los com fluídos negativos e tentações. Sonto Maior, que é um dos seus biógrafos, relata uma tentativa de linchamento por espíritos. Ou seja, uma série de espíritos negativos querendo envolver Chico Xavier para linchá-lo mesmo, para causar todo tipo de problema para ele. Em uma outra situação, jovens nuas aparecem em sua banheira durante o banho para tentar o seu espírito. E Chico publica muitos livros que despertam a curiosidade e acabam por cair no gosto do público. Mas em 1943, ele publica a obra que se torna a mais popular de todas da literatura espírita. o romance Nosso Lar, o mais vendido e divulgado livro da extensa lista de Chico, que no ano de 2010 se tornou um filme e nessa época de 2010 esse livro já havia vendido mais de 2 milhões de exemplares. Esse livro sozinho já tinha vendido mais de 2 milhões de exemplares. A gente sabe que Nosso Lar Vigo Filme tem até uma continuação para vocês assistirem. Agora, escuta-se daqui. Em 1944, os repórteres David Nasser e Jean Manzon fizeram uma reportagem não muito simpática do nosso querido médium Chico Xavier. Essa entrevista foi publicada na revista semanal ilustrada O Cruzeiro, que era uma revista muito vista na época. Os repórteres se fingiram estrangeiros e usaram nomes falsos. Ou seja, se envolviam a língua falavam que eram estrangeiros e usavam nomes falsos para tentar enganar o Chico para mostrar que o Chico era uma farsa. E saem de lá até bastante satisfeitos. Porém, quando Nasser e Manzon chegam em casa tiveram uma grande surpresa. Como relatou Nasser numa entrevista à TV Cultura em 1980, de madrugada o Manzon me telefonou e disse Você já viu o livro que o Chico Xavier nos deu? Ele respondeu que não. Daí o Manzon repete Então veja, fui rapidamente para a minha biblioteca peguei o livro que havia ganho de Chico e estava escrito exatamente isso na delicatória ao meu amigo Davi Nasser de Emmanuel. E ao Manzon ele fez uma dedicatória semelhante. Ou seja, eles fingiram um nome e fingiram pessoas que não foram. Quando o Chico foi dedicar foi Emmanuel que assumiu e falou e colocou e escreviu o verdadeiro nome deles para mostrar olha, vocês podem enganar o Chico mas a espiritualidade vocês não enganam não. Essa história é contada no filme Chico Xavier. No início da década de 70 Chico participou de programas de televisão que tiveram grande repercussão. Ele deu uma entrevista ao vivo no programa Pinga Fogo da TV Tupi em julho de 1971 atingindo a ocasião 35 pontos de audiência o que já representava um recorde para a época e foi retransmitida três vezes no estado de São Paulo e foi reprisada muitas vezes em todo o território brasileiro. E o programa que normalmente durava uma hora e meia por volta de uma hora e meia ele se estendeu consideravelmente chegando a durar quase três horas. E nesse dia Chico respondeu uma série de perguntas sobre tudo sobre a verdade espiritual sobre umbanda uma série de coisas que as pessoas mandavam perguntas e o apresentador perguntava a Chico e é desse dia também que o Chico conta o famoso e curioso caso do avião. Em um voo que Chico fazia de Uberaba para Belo Horizonte o avião gritava passa por uma grande turbulência e daí todo mundo que estava no avião vem um chacoalhando e todo mundo começa a gritar e chorar e rezar muito e Chico vê aquela situação e também começa a gritar chorar e a rizar até que chega Emmanuel e Emmanuel pergunta para ele por que tanto escândalo por que você está me chamando o que aconteceu e Chico pergunta nós estamos em risco de morte ele falou claro que você está em risco de morte mas isso não é um privilégio de vocês muitas pessoas na fase da terra estão sob risco de morte nós estamos sob risco de morte Chico dizia então eu vou gritar vale meu Deus vale a menina Nossa Senhora e daí o Emmanuel fica meio irritado e fala para o Chico se é para morrer cala a boca e morre com educação para não afligir a cabeça das outras pessoas morra com fé em Deus voltamos agora para o enterramento definitivo de Pinga Fogo que lhes apresentou o médio Chico o problema ultrapassou muito o seu horário habitual estamos com duas eras e vinte minutos de problema mas estou porcar para formular ainda duas ou três perguntas ao Chico para depois então fazer o pedido voltamos agora para o enterramento definitivo de Pinga Fogo desta hora que lhes apresentou o médio Chico para o dia o programa ultrapassou muito o seu horário habitual estamos com duas eras e vinte minutos de programa mas estou porcar para formular ainda duas ou três perguntas ao Chico para depois então fazer o pedido que permiti fazer que vai ser de grande interesse não só para você telespectador que hoje nos vão com sua audiência como também para todo o auditório que aqui está Chico um telespectador eu não sei se isso aconteceu pede que você conte um fato ocorrido num avião em que você viajava cujos motores entraram em pane e você também como os demais passageiros que era perfeitamente natural entrou em pânico o que aconteceu dentro desse avião esta resposta exige vamos dizer uma atitude talvez de fazer um pouco de humor mas é a verdade que eu vou contar em 1959 eu me dirigia de Uberaba para onde eu me transferi recentemente eu me dirigia para me dirigia para Belo Horizonte junto da qual está Pedro de Opoldo a terra onde nasci na presente reencarnação então o avião decolou de Uberaba e fez uma breve parada na cidade de Araxá depois o avião decolou de novo e depois de uns dez minutos o avião começou a a se inclinar para um lado para outro às vezes casia-se uma pirueta e o pessoal começou todo a gritar e a pedir a Deus pedir o socorro e eu estou ali acompanhando veio o comandante do avião e disse que não nos impressionássemos que era um penúmeno chamado vento de cauda que apenas chegaríamos um pouco mais depressa mas algumas pessoas disseram mais depressa no outro mundo e então comecei também a me impressionar porque eu não sei qual é o nome técnico da evolução que o aparelho fazia uma pessoa entendida em aeronáutica saberá descrever o caso dizendo os nomes e que um avião roda de cabeça para baixo e nós íamos e muita gente começou a vomitar e a gritar apertar o cinto aqueles amigos começaram a orar senhoras começaram a fazer o terço eu com muito respeito mas quando vi aquela atmosfera eu comecei a gritar também eu cresci bem todo mundo está gritando eu também vou gritar porque isso é a hora da morte então comecei a gritar balene meu Deus comecei a pedir socorro a misericórdia de Deus mas com fé com escândalo mas com fé então isso peço até transmissão para dizer que alguém disse assim a um sacerdote católico que estava não muito longe de mim alguém disse o Chico Chadié está aluno ele é medo e é espírita e esse sacerdote com muita bondade disse não mas eu sei que o Chico tem pedido orações em muitos documentos e o Chico está orando conosco no texto graças a Deus padre eu também estou orando mas comecei a gritar balene meu Deus então aí entra o espírito de Emmanuel parece que é uma coisa parece uma uma coisa de anedota nem uma coisa de fantástico mas é a verdade ele entrou no avião com ele vocês viram o esquina entrar então passou no meio do pessoal o pessoal não via como além dos nossos amigos não está vendo a presença dele aqui então ele me disse assim por que você está gritando não escutei o seu pedido o que é que há porque aquilo já tinha mais ou menos 20 minutos eu falei assim bem eu sou um macho que estamos em perigo de vida e eu falei assim estão e o que é que há como isso não tem muita gente em perigo de vida vocês não são privilegiados e eu falei assim tá bem se estamos em perigo de vida eu vou gritar e quando eu direi a gente veio gritar e falei sou porro meu Deus e o povo todo gritando socorro então ele me disse você não acha melhor calar parar com isso dar testemunho da sua fé da sua confiança na imortalidade eu disse ah mas e a morte e nós estamos apavorados diante da morte ele falou assim está bem então você acha que vai morrer eu pensei o senhor não acha que estamos em perigo de vida eu disse estão eu disse tá bem eu estou com muito medo estou apavorado como todo mundo eu estou partilhando eu também sou uma pessoa humana eu estou com medo também desta hora de morrer nesse desastre eu disse tá bem então morra com educação fala a boca e morra com educação para não aprigir a cabeça dos outros com seus gritos morra contém Deus é engraçado né isso fica quase com cara de piada com cara de anedota isso daí isso realmente aconteceu e o Chico conta nesse programa Pinga Fogo para quem tem interesse de conhecer esse programa Pinga Fogo do Chico se encontra tanto em cortes quanto integralmente aqui no YouTube e ainda nessa década dos anos 70 além dos problemas de catarata e os problemas de pulmão Chico passou também a sofrer de angina e é em 1975 que Chico deixa Pedro Leopoldo e se muda para Uberaba criando ali um novo espaço o grupo espírita da prece o lugar onde Chico ficaria até a sua morte presta atenção no que eu vou falar agora em 1980 na década de 80 já existiu duas mil instituições fundadas ajudadas ou mantidas pelos direitos autorais dos livros escritos por Chico Xavier e algumas instituições não recebiam os direitos mas ele fazia campanhas beneficentes para ajudar ainda mais instituições na década de 80 acontece uma coisa interessante ele é indicado para receber o prêmio Nobel da paz vão correndo convultos da época quem são as celebridades da época que concorriam com o Chico Papa João Paulo II que era muito conhecido o líder sindicalista polonês Lech Walesa mas do FI todo mundo acreditava que o Chico podia ganhar até porque um ano antes desse ano que Chico foi indicado Madre Teresa de Calcutá ganha o prêmio Nobel da Paz e o trabalho dela era infinitamente menor que o do Chico como o Chico tinha um trabalho muito maior tanto em termos de divulgação da doutrina espírita quanto o trabalho de caridade verdadeiro que ele prestava às instituições eles tinham a vitória de Chico como certa mas a verdade é que nesse ano quem foi contemplado com o prêmio Nobel da Paz foi uma instituição da ONU que acolhia refugiados internacionais agora olha que história hein gente uma das suas psicografias mais famosas foi um caso que ocorreu em Goiânia no qual José Divino Nunes acusado de matar o melhor amigo Maurício Henriquez foi inocentado pelo juiz e a decisão do juiz se baseia fora outras provas que a defesa de José Divino apresentou uma carta psicografada por Chico Xavier essa carta seria de Maurício Henriquez e uma coisa muito interessante é que essa carta foi feita um teste grafológico não só da letra mas da assinatura que Maurício deixa no final da carta e o juiz diante das confirmações de que a carta poderia ser era muita a chance de ser de Maurício Henriquez era muito grande ele adota como prova e na carta Maurício falava que nunca houve nenhum mal entre eles que infelizmente foi um acidente trágico a arma disparou e ele acabou morrendo e é assim que José Divino é totalmente inocentado temos que lembrar que existem outros pelo menos outros três casos onde as psicografias de Chico realmente fizeram a diferença para libertar inocentes ou do julgamento ou mesmo da cadeia tem uma história interessante de um farmacêutico que tinha uma farmácia no Mato Grosso e ele se suicida e ele era noivo de uma moça e os pais do rapaz acreditam que a moça fez ele se suicidar e começam a perseguir a moça e pedir para a polícia tentar investigar e tentar culpar a moça de alguma forma até que o Chico recebe uma carta do rapaz que havia se suicidado do farmacêutico que era noivo da moça pedindo aos pais que parassem de perseguir a moça que ele já havia se arrependido de ter tirado a própria vida ele conta porque ele fala na carta que ele tirou a própria vida porque ele havia quebrado ou seja a farmácia já tinha ido a falência ele tinha vergonha de contar isso para as pessoas conhecidas para os amigos e principalmente para os pais e por isso ele tira a sua vida de uma forma específica de forma que ninguém pudesse interferir mas que além do sofrimento que ele já carregava o fato de ver que os pais eliminar a noiva que era inocente estava sendo um fardo terrível para ele e dessa forma os pais param de perseguir a moça a moça passa a ter uma vida tranquila também tudo através do trabalho de Chico Xavier existem muitos casos e histórias que envolvem o nome de Chico Xavier vamos contar alguns deles aqui o assalto dos dois ladrões Chico N. Pedro Leopoldo ele tinha saído do Centro Espírito Luiz Gonzaga e chegou numa parte do caminho onde ele estava indo para casa que já estava sozinho as pessoas foram ficando na casa delas ele estava sozinho quando de repente ele é abordado por dois assaltantes e o rapaz chega assim passa o dinheiro passa o dinheiro um deles fala passa o dinheiro e Chico pega e fala assim olha desculpa não tenho dinheiro mas o senhor por favor por caridade não me mate porque eu tenho uma família muito numerosa e eu preciso ajudar muito a minha família então eu peço a você não me mate e o assaltante começa a ficar irritado como assim você não tem dinheiro nenhum o bolso nem nenhum daí o outro outro assaltante olha para o Chico e fala assim como que é o nome do senhor eu sou o Chico Xavier trabalho aqui no centro espírita então eu moro para casa esse ladrão fala para o outro dá tudo o dinheiro de nada assaltando hoje para ele olha o Chico faz um favor reza por nós dois isso são histórias que ficam com cara um pouco de piada pode ser um pouco mitológico mas pela personalidade de Chico Xavier do que eu observei eu não tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente isso para mim seria totalmente pausível tem uma história que Chico todas as quartas-feiras ele conseguia arrecadar muitos mantimentos e tinha um pessoal que morava debaixo de uma ponte de uma ponte que havia ruído eram uma série de pessoas que não tinham condições e ficavam ali Chico toda quarta-feira à noite levava comida para essa gente ao ponto que toda semana essas pessoas aguardavam a quarta-feira para que Chico trazia comida fazia sopa levava pão levava água e chegou um dia que Chico não tinha nada para dar não tinha absolutamente nada para dar ele não havia arrecadado nada naquela semana até ele fala para os irmãos assim olha vamos encher aqui uns vasos com água pau de tudo que nós tivermos aqui galão e vamos fluidificar essa água vamos levar essa água fluidificada até lá claro que quando deu a quarta-feira à noite estava todo mundo ali aguardando o Chico com comida o que não aconteceu quando eles viram que o Chico chegou apenas com água começaram a ofender o Chico que absurdo nós estamos tomando comida a água não enche barriga como é que você vem aqui para trazer água se fosse para trazer água ninguém viesse e o Chico começa a ficar muito chateado se sentindo ofelido e não podia fazer muita coisa quem defendeu o Chico foi uma criança uma menina de 12 anos fala assim pai é com isso ele veio toda semana aqui ele não deu obrigação nenhuma de vir toda semana ele vem e traz o que ele tem se hoje ele não trouxe nada com certeza ele não tinha nada para dar nesse momento lembrando que isso era uma ponte de uma estrada que havia caído essa ponte nunca havia sido reconstruída porque havia mudado do itinerário da estrada e fizeram uma nova ponte no novo trajeto essa ponte ficou abandonada chega um cara um caminhão desce e fala assim no meio da noite quem é Chico Xavier? o Chico olha sou eu não sou Chico eu sou fulano de tal eu venho em nome do do fulano de tal que recebeu uma grande graça do senhor e mandou entrega a sua equipe para o senhor quando ele foi ver a cabaneta o cara estava lotado de mantimento e daí o Chico pergunta para ele tá, mas tem uma coisa essas horas da noite Pedro Leopoldo é tão vazia como é que você me encontrou aqui ele falou assim eu estava na rua procurando alguém para pedir informação eu vi um homem de barba meio branca meio preta com uma cartola com uma casaca achei bastante estranho numa quarta-feira à noite e um homem está andando assim e perguntei para ele o senhor conhecia o Chico Xavier e ele falou segue por esse caminho você vai chegar em uma ponte abandonada é ali que o Chico está e daí o Chico falou ela doutrou Bezerra de Menezes história gente que o povo conta é para isso que eu acho legal dividir com vocês eu vou tentar contar tudo muito rapidinho não vai dar para contar o que eu queria se você quer saber mais sobre essas histórias de Chico Xavier coloca aqui nos comentários e a gente faz um novo vídeo só com histórias do Chico que ó tem histórias aí que fazem vários e vários e vários vídeos em uma outra situação o Chico estava no cemitério e começou a sentir cheiro de pinga até que ele veio um homem né que era um espírito e ele percebia que estava com roupa mais escura ele pergunta o que o senhor veio fazer aqui ele falou eu sou o enxuro cemitério eu tenho que beber muito para tentar como minha função é retirar toda essa energia negativa que fica presa aqui nas covas né então esse cheiro para mim é muito terrível essa energia é muito pesada e eu bebo bastante para ter forças para conseguir fazer esse serviço essa é uma história que Chico contava posso contar essa história com mais detalhes no modo da situação quando o Chico fala que uma vez estava observando estava observando na praia já no começo da noite ele viu que uma pessoa vai ali na areia e faz o buraco e firma uma vela e faz oração quando a pessoa sai ela vai ver espíritos saindo do mar e viram pegar a energia da vela e voltando para dentro do mar posso contar esses detalhes para você também tem muitas histórias do Chico Chaleiro dia que o Chico ele tinha o costume de antes de começar os trabalhos no centro espírita de abraçar as pessoas ele foi abraçar uma pessoa era um homem grande muito bem vestido ele abraça quando o Chico abraça ele abraça e trava o Chico o Chico sente um revólver grande aqui embaixo do paletó do rapaz e ele fala assim eu vim aqui só para te matar e o Chico vira para ele e fala assim meu filho se for da vontade de Deus que assim seja a resposta do Chico foi tão inesperada que o homem ficou bem em choque soltou o Chico assim deu um um certo desespero e some daí a pessoa pergunta o que aconteceu Chico ele falou não vamos trabalhar meu filho no final do trabalho que sempre acabava o trabalho do Chico acabava 3 e meia 4 horas da manhã ele pergunta e fala assim quer saber o que aconteceu com aquele homem grande bem vestido que me abraçou que depois foi embora ah querendo aí ele veio aqui para me matar mas depois ele desistiu então assim são situações que eu acredito essa história que o Chico essa pessoa tem ido matar o Chico é porque ele havia dado orientações para a esposa de um colonel da região esse colonel ficou muito bravo e tinha mandado um capataz matar o Chico olha gente são histórias que não acabam volta a falar se quiser coloque nos comentários aqui que você quer histórias de Chico Xavier eu vou fazer esse vídeo com muito prazer para você e fora todas essas histórias pessoal Chico deixou mensagens e frases inesquecíveis vou citar algumas coquinhas para vocês aqui fico triste quando alguém me ofende mas ficaria mais triste ainda se fosse eu o ofensor magoar alguém é terrível a caridade é um exercício espiritual quem pratica o bem coloca em movimento as forças da alma agradeço todas as dificuldades que enfrentei não fosse por elas eu não teria saído do lugar as facilidades nos impedem de caminhar mesmo as críticas nos auxiliam muito nem sempre terás o que deseja mas quando estiver ajudando aos outros encontrará os recursos de que precisa essa aqui é interessante que ele diz assim se Allan Kardec tivesse escrito que fora do espiritismo não há salvação eu teria ido por outro caminho graças a Deus ele escreveu fora da caridade não há salvação ou seja fora do amor não há salvação e agora a minha preferida ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo mas qualquer um pode recomeçar e fazer um novo fim uma outra curiosidade para você Chico permitiu que exames de eletroencefalograma fossem feitos nele próprio durante seus transes mediúnicos para a psicografia os laudos mostraram características comuns da epilepsia mas clinicamente Chico nunca foi epilético para quem não sabe o que é epilepsia aquela pessoa que tem convulsões constantes isso é epilepsia então enquanto ele psicografava parecia que ele tivesse como se ele tivesse tendo convulsões só que Chico nunca foi epilético o Mênio Chico Xavier morreu aos 92 anos de idade em decorrência de uma parada cardiorrespiratória no dia 30 de junho de 2002 conforme relatos de amigos e parentes próximos Chico sempre dizia que ele iria desencarnar no dia que os brasileiros estivessem muito felizes um dia em que o país estivesse festa para que o seu desencarne não causasse tristeza nesse dia o país comemorava a conquista da Copa do Mundo de Futebol FIFA de 2002 o Brasil a seleção brasileira tinha alcançado o Penta Campeonato ou seja realmente o país estava muito feliz e mesmo nessa situação do clima de festa pelo Penta Campeonato o velório de Chico que durou dois dias foi visitado por 120 mil pessoas e o seu corpo foi levado em carro aberto pelo corpo de bombeiros de Uberaba até o cemitério tanto o cortejo quanto o inteiro foi acompanhado por 30 mil pessoas e se você não entendeu ainda a importância desse homem vamos conversar um pouquinho vamos analisar alguns dados sobre o médium Chico só cumpriu com o ensino primário ele não podia continuar na escola ele tinha que ajudar a família a sustentar aos outros irmãos mas é interessante que uma pessoa que só teve o ensino primário de estudo ele publicou 438 livros em vida e 61 livros póstumos lembrando não foi uma intuição uma intuição de psicografia que Chico o espírito de Chico trouxe eram trabalhos que já existiam que só foram publicados depois ou seja foram publicados 400 Chico deixa uma obra total de 499 livros e todas essas obras juntas vendendo mais de 50 milhões de cópias com tradução para quase todos os idiomas que Chico nunca ficou com um centavo dessas obras dos direitos autorais que por lei ele teria direito mas ele nunca quis ficar ele sempre dizia que os livros eram dos espíritos e os espíritos pediam que o dinheiro fosse para caridade estima-se que Chico teria psicografado mais de 10 mil cartas algumas estimativas dizem muito mais do que isso acho que 10 mil é até uma estimativa bem modesta isso gente sem contar as receitas mensagens e orientações verbais que Chico prestava o tempo todo para as pessoas foram mais de 2 mil instituições fundadas ou mantidas pelos direitos autorais das obras de Chico chamar a gente duas mil instituições a gente não consegue ajudar colaborar no ano nem com uma instituição ele ajudou a fundar e manter ou seja até hoje Chico morreu em 2002 faz mais de 20 anos os direitos autorais das obras eles continuam mantendo essas instituições Chico foi indicado para o prêmio Nobel da Paz duas vezes nos anos de 1981 e 1982 foi eleito em votação popular em campanha feita pela revista época como o maior brasileiro da história em outubro de 2012 agora no programa o maior brasileiro de todos os tempos Chico Xavier foi eleito mais uma vez como o maior brasileiro de todos os tempos vale a pena lembrar gente que ele chegou na final com Ayrton Senna que realmente uma pessoa que também despertou muito o amor dos brasileiros mesmo assim Chico venceu mais de 70% dos votos através da lei 14.201 de 2021 Francisco Cândido Xavier teve seu nome inscrito no livro de heróis e heroínas da pátria aliás eu acho que era o mínimo pela obra que ele deixa ser escrito no livro de heróis da pátria acho que é o mínimo que nós podíamos fazer pelo Chico viveu uma vida modesta Chico nunca ligou para luxo para dinheiro e sempre viveu com tudo que ele ganhava tanto do salário e depois com a aposentadoria de tudo que ele trabalhou profissionalmente como escrevete do Ministério da Agricultura e deixou quase nada como herança Chico demonstrou dessa forma um desapego total das coisas materiais trabalhou ininterruptamente por 75 anos para a espiritualidade deixa para os espíritas um legado gigantesco como grande difusor divulgador da obra espírita de Allan Kardec para nós umbandistas acho que o exemplo é de trabalhador espiritual de médium responsável de responsabilidade mediúnica e acima de tudo de caridade e para todo o Brasil deixa um legado um exemplo de homem correto e trabalhador um humanista por excelência e é por tudo isso gente que tanto o nome de Chico Xavier quanto toda a sua obra permanecerá para sempre nos livros da nossa história e galera Chico foi muito perseguido muita gente tentou usar o Chico de farsa de embuste o tempo todo gente tentando iluminar o trabalho do Chico mas também muita gente se empenhou em provar que a obra de Chico era verdadeira tem muitos relatos depois da morte de Chico de pessoas que continuaram estudando suas obras e confirmando a veracidade delas mas a vida de Chico foi assim uma montanha russa e tem um dia que ele estava muito legal e daí o Emmanuel chega para ele e fala assim Chico crede no papel e deixa perto da sua cama isso também passa quando você não está muito bem meu filho você vai acordar logo você já vai ler isso e isso já vai te animar não vai deixar que você fique tão para baixo tão chateado e assim Chico fez pegou o papel e escreveu ali perto da cama isso também passa quando ele acordava ele não estava muito legal ele ia falar isso também passa eu não estou muito bem mas isso também passa e um dia foi um dia maravilhoso em ter sido elogiado o pessoal realmente tinha agradecido de gente alcançando graça e ele chega em casa todo feliz na hora que ele vai dormir ele vê a frase escrita no papel isso também passa e é essa grande mensagem que acho que Emmanuel deixa que se a gente está bem a gente tem que zelar e se preparar para os momentos que não são tão agradáveis de se viver e quando nós estamos em momentos ruins que nós tenhamos a certeza que tudo passa que isso também passa gostou do vídeo galera tenha certeza que dá trabalho fazer um vídeo desse é por isso que eu falo quer mostrar que você ama o Mani Boa então se inscreve no canal clica no botão vermelho depois clica ativa o sininho para receber sempre as notificações de novos vídeos quem sabe imagina se você não soubesse que esse vídeo estava aqui pronto para você então se inscreve no canal que a gente agradece demais esse carinho que você nos dá e estão abertas as matrículas para o curso Mani Boa de autoconhecimento de firmeza da Umbanda pessoal é um curso curto 13 meses 3 aulas que a gente vai falar um pouquinho sobre o Umbanda a gente vai mostrar firmeza na prática e vai dar dicas e orientações exercícios para você se conhecer e se transformar um curso incrível mais barato do que você imagina porque é bem curtinho 3 meses é bem rapidinho se você quer maiores informações entre em contato com o Newton pelo DDD 159 Hurtun 191061 pode ser aqui também através desse QR Code aqui na tela ou desce no primeiro comentário fixo do vídeo e está lá também um link para direcionar você para o WhatsApp do Newton pessoal se não deixou o like ainda estava querendo saber se o vídeo ia ser bom ou não acho que a gente merece deixe o like para nós faz toda a diferença aqui para a equipe e mostra que você gosta desse tipo de conteúdo lembrando gente nós temos aqui no canal também espaço de membros por apenas 7,99 você consegue todo um conteúdo diferente voltado apenas para membros basta você clicar em seja membro ou desce ou abre aqui a descrição do vídeo a primeira linha na descrição do vídeo vai ser um link que a Urena vai deixar para você poder se tornar membro do nosso canal você sabe o que eu quero? eu quero que você fique de boa salve meu pai Oxalá meu pai o senhor abençoe o Chico que o trabalho de Chico possa ser exemplo possa ser uma inspiração para as futuras gerações saber o que é um medo devotado o que é uma vida dedicada à espiritualidade e a ajuda de quem mais precisa de forma totalmente caritativa que nós humanistas possamos imitar o exemplo de Chico Xavier e trazer todas essas virtudes para nossa vida de terreiro e que vós meu pai Oxalá possa abençoar todas as pessoas principalmente a pessoa que assiste esse vídeo nesse momento com saúde e proteção paz, luz e prosperidade é isso aí galera a gente se vê nos outros vídeos do canal até a próxima Tchau